Você pode ver pessoal, a escada já está cheia Vou mostrar por baixo da escada aqui pessoal Para vocês verem o escoramento que eu fiz aqui Beleza? Aqui é o patamar Então eu tenho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 Sendo que 5 é caibro E 3 é sarrafinho pessoal Para não entortar O magrite quando estiver enchendo Aqui é o pilarzinho pessoal Está formado ainda Aqui tem o outro pilar A sapata Aqui está a rampa toda escorada Tem 6 caibro E 2 sarrafinho pessoal De 5 Que é para ajudar aqui para não entortar O magrite É Tem bastante escora aqui pessoal Vou mostrar para vocês aqui Olha o tanto de escora pessoal que tem Como ela tem 1,40 pessoal É Eu coloquei 3 escoras Coloquei uma no canto Uma no outro canto E outra no meio É Tem sarrafo de 20 É De apoio aí E tem sarrafo de 10 Que aguenta bastante peso também pessoal Não é porque é sarrafo de 10 Que não aguenta Se escorar direitinho Aguenta bastante peso Mas vocês podem ver Que o magrite não entortou Então quando transformar essa escada Vai ficar É Bem lisinho É só pintar Ou passar uma massa corrida Não vai precisar rebocar Então o proprietário não vai ter que trabalhar E está mandando rebocar É Aqui é o sarrafo de 10 Eu falei para vocês Mas tem 3 Tem 3 escoramentos Então não tem perigo Esse aqui já é de 15 E esse aqui é de 20 Então eu fui achando o sarrafo E fui Reaproveitando o sarrafo Que já tinha na aula Aqui é o pilazinho Que pega no meio dela E para apoiar ali Esse pilar é 6 ferros de meia Ele foi cheio Igual eu estava falando para vocês pessoal Ele foi cheio 14 por 25 É 6 ferros de meia Os estrivos é 6.3 milímetros De 20 em 20 Está o estrivo Aqui tem outro pessoal Também na mesma proporção 6 ferros de meia Estrivos de 20 por 20 O ferro 6.3 Aí pessoal Vou estar subindo aqui Mostrando a escada Como ficou para vocês A acabada em cima Beleza? Olha o tamanho dessa escada pessoal A rampa Pessoal Aqui tem 14 centímetros De De rampa Ela ficou com Com 12 centímetros É Aqui do canto do degrau Aqui para aqui Ela ficou com 12 Aqui E está tudo embaixo Eu estou mostrando para vocês Como ficou a escada A cabala Beleza? Olha pessoal O degrauzinho tudo Levezinho para subir Deu 17.6 Né? Aqui pessoal O susto do degrau Sempre fica mais baixo Que é quando Vim o contrapiso Aqui pessoal Chega aqui Contrapiso E piso Para ficar igual Os outros Vou mostrar para vocês Aqui A escada Está bonita Toda Bem pregadinha Para não entortar o degrau Para não entortar o degrau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL